Introdutoriamente, quero lembrar aos irmãos, mais uma vez, a importância do estudo do livro do Êxodo, uma vez que o Senhor vai tratando de assuntos específicos, todos eles relacionados ao que Ele queria que o Seu povo aprendesse e também fizesse para que caminhasse em santidade. Aqui nós estamos vendo como o tabernáculo deveria funcionar, como os seus sacerdotes deveriam servi-lo, todos os detalhes com grande riqueza são, então, relatados, descritos no livro do Êxodo, a mando de Deus por Moisés, para que o povo fosse instruído e preparasse para aquilo que eles iriam vivenciar no deserto e também iriam vivenciar quando entrassem na terra da promessa. Os onze primeiros versículos do livro do Êxodo nos lembram o seguinte, eles nos lembram que nunca foi fácil ser um artista. Na verdade, embora cada chamado tenha suas próprias provações e tribulações, a vida de um artista, de alguém que sempre precisou lidar com a arte e viu a arte como a sua vocação, sempre foi difícil. Existe a dificuldade da própria arte, que é criar, executar e desenvolver um projeto perfeito e também é sempre algo caro em termos pessoais, nós sabemos produzir uma boa, excelente obra de arte. Então, uma vez que a arte é produzida, dificilmente ela é valorizada. A maioria das vezes, a obra de arte é sempre subvalorizada. A história da arte nos mostra isso quando grandes obras e grandes artistas só foram reconhecidos séculos depois da sua morte. E a verdade é que as pessoas não conseguem entender, por vezes, a mensagem do artista, consequentemente, elas não conseguem apreciar a sua arte e é por essa razão que, via de regra, o artista nunca é bem compreendido. A situação se torna mais difícil, irmãos, quando nós falamos de arte no meio cristão. A situação se torna mais difícil quando os artistas são crentes. Algumas igrejas, por exemplo, não consideram a arte uma forma séria de se servir a Deus. Outros negam que seja um chamado legítimo a vocação para a arte. O resultado disso é que os cristãos, por vezes, precisam justificar a sua existência quando afirmam que foram vocacionados para a vida artística. E, em vez de fornecer uma congregação ou uma comunidade onde a instrução apoia e incentiva o exercício de todas as vocações em geral, as igrejas, elas cercam de suspeita aqueles que afirmam que foram vocacionados para o mundo artístico. Há muitas razões, irmãos, pelas quais as igrejas elas têm uma visão negativa a respeito das artes. Isso é antigo. Por exemplo, a arte, em geral, também tem, por comércio, imagens de escultura e as imagens facilmente, na história, se prestaram à idolatria. Especialmente, objetos de arte trazidos para a igreja com o objetivo da adoração religiosa. Então, em vários momentos da história, nós vamos perceber crises. Durante o movimento do século VIII, depois de Cristo, chamado de iconoclasta, nós vamos contemplar a divisão entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. Ou, durante a reforma protestante na Europa, os líderes da igreja tentaram expulsar essa forma de idolatria das igrejas, retirando as suas imagens e outras obras de arte e até mesmo destruindo-as. Então, por essa razão, os protestantes e os cristãos, quando tiveram essas reações, são acusados pelo mundo e pelo mundo da arte de serem contrários a qualquer expressão artística. E, na verdade, por exemplo, os crentes antigos e atuais, bem instruídos, nunca se opuseram ao uso da arte, mas ao seu abuso. Entretanto, alguns cristãos ainda não conseguiram entender a distinção. E é possível ver, ainda hoje, uma suspeita persistente quando alguém faz alguma obra ou desenvolve algum trabalho artístico. Eu tenho contato com alguns artistas cristãos reformados e eles falam como é difícil eles viverem da arte. Por exemplo, um cartunista e as pessoas, quando abordam e querem saber o preço da sua obra de arte, daquilo que eles fazem, ou alguém que desenha pessoas e faz isso de uma maneira muito perfeita, as pessoas que procuram curiosas sempre querem rebaixar o preço do valor da obra de arte produzida pelo artista. Então, é ainda persistente, em nosso tempo, uma suspeita muito grande aos trabalhos envolvendo as artes, principalmente as artes visuais. Recentemente, muitos crentes fizeram uma forte oposição à arte e a afirmação foi que a oposição que eles estavam apresentando é porque o mundo artístico hoje, toda a sua arte, expressa uma visão anticristã do mundo. Durante o século passado, é importante lembrar, a arte sofreu uma trágica perda de sua beleza. Tanto a arte moderna como o pós-moderna foi atraída pela visão absurda e feia, uma expressão estranha da arte que sempre procurou expressar o belo e aquilo que era agradável de se contemplar e ver, realisticamente falando. Qualquer um, irmãos, que duvide disso, precisa comparecer às exposições que hoje acontecem nos museus mais modernos em nosso país e no mundo. É possível que você se depare com uma latrina, uma privada, no meio do museu e vão dizer que ali é uma obra de arte. Ou um emaranhado de arames enrolados e alguém vai dizer que ali é uma expressão artística. Então, a arte contemporânea, infelizmente, passou a ser reconhecida como a arte da alienação. E ela revela a desordem do mundo em que nós vivemos, que foi quebrado, danificado, enfiado pelo pecado. E como regra geral, tal arte não nos aponta as possibilidades de redenção de um mundo que, embora caído, um dia foi visitado pelo nosso Redentor e destinado para a sua glória. Contudo, mesmo os cristãos hoje, meus irmãos, que desprezam a arte, continuam a produzi-la. Isso é inevitável. Toda vez que construímos um santuário, arrumamos os móveis em uma sala ou no santuário da igreja, produzimos um folheto, fazemos cartazes, nós tomamos decisões artísticas durante a nossa vida. A questão não é se seremos artistas, a questão é se a nossa aspiração, ela busca altos padrões de beleza estética naquilo que fazemos. Nós temos muitos exemplos de que, com muita frequência, os cristãos têm se acostumado com aquilo que é funcional. Eu poderia citar aqui, como exemplo, a multiplicação de cartazes horríveis que os cristãos fazem para convidar os seus visitantes para as conferências. Ou as capas dos livros cristãos, por vezes, uma mais feia do que a outra. Então, há um contentamento muito pobre com algo que funciona, mas não é bonito, não revela beleza. E o que produzimos, por vezes, pode ser descrito como uma obra de arte cafona, de baixa qualidade, que agrada apenas aqueles que não têm um padrão elevado de beleza. Os artistas chamam de kit, é o termo que eles usam. Então, em última análise, irmãos, esse tipo de arte parece que não, mas mina a nossa mensagem, mina o nosso testemunho, porque a arte, ela tem o poder de moldar a cultura. E pode ser que você não tenha notado, mas o que está acontecendo no mundo da arte hoje é profético quanto ao que vai acontecer com a nossa cultura amanhã. De modo que, quando os cristãos hoje abandonam a comunidade artística, a igreja perde uma oportunidade significativa de testemunhar o evangelho em sua cultura presente. O que precisamos, então, fazer? Ou, possivelmente, descobrir? É uma compreensão bíblica mais ampla, completa, a respeito das artes. Não pela arte, mas por amor a Deus. Este é o principal objetivo. Somente assim, meus irmãos, seremos capazes de produzir uma boa arte que vai testemunhar a beleza da verdade de Deus e a beleza desta verdade revelada no mundo de Deus. Isso é importante não somente para aqueles que foram chamados à vocação artística ou para a vocação artística, mas este é um chamado importante para todo aquele que foi redimido por Cristo restaurado a sua imagem e semelhança. Este é um chamado importante para todo aquele que foi redimido por sua graça. Você deve estar se perguntando, mas e o que é que essa introdução tem a ver com o Êxodo 31? Eu diria que tudo, um dos melhores lugares para que iniciemos a construção de uma cosmovisão bíblica a respeito da arte está aqui em Gênesis 31, versículos de 1 a 11, quando Deus chama dois homens para serem artistas. Veja só. Essa passagem, ela é importante para o tema de hoje porque ela nos ensina, pelo menos, irmãos, quatro princípios fundamentais ou basilares para uma boa teologia cristã a respeito das artes. Primeiro, esta passagem nos ensina que o chamado e o dom do artista vêm de Deus. Segundo, esta passagem nos ensina que Deus ama todos os tipos de arte. Terceiro, Deus mantém altos padrões de bondade, verdade e beleza. Quarto, a arte é para a glória de Deus. Somente. E aí, para que você e eu entendamos completamente esses princípios e ver o que eles nos ensinam sobre o caráter de Deus e a arte que Ele demonstrou na redenção de seu povo, Êxodo 31 nos ajuda. Ele começa com Deus, repito, chamando dois homens para que fossem seus artistas oficiais e concedendo-lhes os dons necessários para cumprir o seu chamado. Vamos ver, versículos de 1 a 3 e depois o versículo 6. Eis, disse mais o Senhor a Moisés, Eis que chamei pelo nome Abézalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, em toda arte. Agora, o versículo 6, saltem aí. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamac, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. A essa altura da nossa leitura do livro do Êxodo, o que é que nós encontramos? Deus havia dado instruções completas para a construção do tabernáculo e também para tudo o que deveria estar dentro dele. Havia uma qualidade extraordinária de trabalho a ser feito no campo da serralharia, da construção, da alta costura, da marcenaria, da fundição, da metalurgia, da lapidação de pedra e também da gravura. Veja, diversos tipos de arte. Além disso, Deus indicou que este trabalho precisava ser feito com habilidade. Lembrem-se, no capítulo 26, versículo 1, Deus disse, farás o tabernáculo, que terá dez cortinas, de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmezim, com querubins as farás de obra de artista. Capítulo 26, versículo 1 aí. No capítulo 28, versículo 3, lembrem, Deus disse, falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes pararão para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. Portanto, irmãos, aqui, inicialmente, uma lição muito clara. Não era trabalho para Moisés, mesmo sendo ele quem escrevia todas as instruções. O líder da adoração, o profeta, não deve se meter com pintura de igreja, tipo de aparelho de ar-condicionado, banco de igreja. Isso não é trabalho para Moisés, e a lição é, não é trabalho para nenhum daqueles que foram investidos de autoridade, para instruir a igreja, para liderar a igreja em adoração. Isso não é trabalho para ele. E não era o trabalho para Moisés, por uma razão muito simples, porque não era o dom de Moisés. Moisés era um profeta, mas o tabernáculo precisava de um artista. Para cumprir sua função divina, a santa morada de Deus tinha que ser feita pelos melhores artesãos, bem como com os melhores materiais. Então, isso é uma lição inicial. Você não deve fazer aquilo que não é a sua vocação. Normalmente, quando nós envolvemos a igreja em diversas atividades, ela precisa ter aqueles que vão indicar, aqueles que têm a vocação, e nós, por vezes, podemos ajudar como aquelas formiguinhas que vão carregando as coisas. Mas nós precisamos daquele que tem o dom. Se ele tem o dom da arte, se ele tem o dom da palavra, se ele tem o conhecimento jurídico, se ele tem o dom da cura, ele estudou para isso, nós não vamos fazer o trabalho daquele que é médico. Ou seja, cada um recebeu um dom de Deus. No Tocante às Artes, observem, os melhores artesãos, com os melhores materiais, deveriam assumir, deveriam assumir essa função. Moisés não podia fazer isso. Então, o que foi que Deus fez? Chamou dois homens para servir como seus santos artistas, Bezalel e Aoliab, o mestre artesão e seu principal assistente. Esses homens não foram selecionados por um júri de colegas artistas, mas foram nomeados pela escolha soberana e eletiva de Deus. O que a Escritura diz literalmente, é que eles foram chamados pelo nome. Veja o versículo 2, Eis que chamei pelo nome. Versículo 6, Eis que lidei por companheiro, assistente, colega de trabalho. Então, esses dois artistas foram escolhidos de forma pessoal por Deus para esta função, era o trabalho deles. O seu chamado para as artes era tão sagrado que seus nomes seriam preservados para a posteridade. Bezalel significa a sombra de Deus. É o significado do nome Bezalel. Ou seja, protegido por Deus também, é uma tradução possível. Aquele homem que iria trabalhar nas artes que o Senhor lhe confiou à sombra do Onipotente. É um bom nome para um artista que trabalha sob a direção divina, de fato. tendo Deus como patrono da sua arte. O significado do nome do seu assistente, Aoliab, era ainda mais apropriado. Aoliab quer dizer minha tenda é Deus Pai. O primeiro, a sombra de Deus. O segundo, minha tenda é o Deus Pai. Qual era a tarefa de Aoliab? Construir a morada de Deus na terra. Seu nome explicava o que aquela tenda sagrada pretendia mostrar a saber que Deus é o abrigo para o seu povo. Eles não foram irmãos apenas chamados, mas eles também foram dotados. Veja aqui no versículo 3, o Senhor dotou a Bezalel de habilidade, de inteligência e de conhecimento para fazer todo tipo de arte. Habilidade aqui é a palavra hebraica para sabedoria. O que é a sabedoria? A luz da palavra de Deus é a habilidade dada por Deus ao homem para fazer algo que o Senhor o vocacionou para realizar. Então, habilidade, inteligência e conhecimento. Deus, então, dotou este homem, Bezalel, para fazer todo tipo de arte. Bezalel foi, irmãos, especialmente dotado para a sua missão por um preenchimento do Espírito de Deus, que acrescenta a sua habilidade natural, três qualidades que lhe convêm idealmente para a tarefa em mãos. Sabedoria, que é o dom de entender o que é necessário para cumprir as instruções do Senhor. Discernimento, o talento para resolver os inevitáveis problemas envolvidos na criação de uma série tão complicada de objetos e materiais. E, por fim, habilidade, a mão experiente necessária para guiar e realizar o próprio trabalho. Veja, Êxodo 31 nos dando os fundamentos porque o Senhor também vocaciona no meio do seu povo artistas. não importa como essas palavras sejam definidas, mas elas mostram que um artista precisa de discernimento espiritual tanto quanto de habilidade prática. Vamos tomar em conjunto as palavras aqui que nós encontramos no versículo 3, sabedoria ou habilidade, inteligência e conhecimento. Elas se referem, irmãos, ao que o artista está pensando em sua mente, ao que o artista está sentindo em seu coração, bem como aquilo que ele está executando com as suas mãos. Bezalel e Auliab portanto eram artistas e seu trabalho ele era resultado dessa vocação maravilhosa dada por Deus. Esses homens então tinham dons artísticos, foram dotados por Deus para isso, estes dons então vieram de Deus, o Espírito Santo e nota-se que eles já tinham algum talento natural para artes e ofícios que também vieram de Deus, no entanto eles receberam uma missão especial e como toda missão especial eles precisavam ser preenchidos do Espírito Santo e esta é a primeira vez, irmãos, na Bíblia que esta linguagem ocorre e ela é tão central porque ela mostra que assim como o tabernáculo deveria estar no meio do povo o Espírito Santo também devia habitar no coração do povo um exemplo destes dois homens o Espírito preenchendo-os para que eles então realizassem aquela obra o mesmo Espírito que criou o mundo seria o mesmo a equipar estes homens com a habilidade necessária para construir o tabernáculo isso também nos ensina algo sobre as artes a luz da Bíblia se ele quisesse o Senhor poderia ter construído o tabernáculo sozinho ele poderia ter feito como criou o mundo em seis dias pelo poder da sua palavra mas observem ele vai usar dois homens chamá-los por meio de uma vocação artística para construir a sua tenda do encontro com o seu povo e para ter certeza de que eles iam fazer tudo certo ele vai equipá-los o Senhor com todas as suas qualificações então Deus está fazendo a obra Deus está colocando sobre eles a sua bênção consequentemente as artes e os artistas estavam sendo guardados pelo Senhor eles estavam cheios do Espírito Santo e ninguém irmãos recebeu os presentes especiais que Bezalel e Aoliab receberam entretanto o exemplo deles mostra que Deus sempre equipará o seu povo para fazer aquilo que ele chama o seu povo para fazer nem Bezalel nem Aoliab haviam construído um tabernáculo antes é fato eles não sabiam nem o que era um tabernáculo antes entretanto Deus o chamou para construí-lo e quando ele o chamou também os equipou para isso o mesmo é verdade para todo crente que é vocacionado para servir a Deus quando Deus nos chama para fazer algo devemos confiar que ele também nos dará tudo o que precisamos para cumprir o nosso chamado Deus nos chama ele nos vocaciona e ele nos capacita por isso que quando a igreja ela observa os seus oficiais quando a igreja observa um jovem que se apresenta para o ministério pastoral ela deve estudar a sua vocação através da manifestação de seus dons ele afirma que foi chamado por Deus o chamado é subjetivo pois bem apresente os dons pois aquele que chama concede o dom é estranho quando alguém se diz vocacionado mas não tem as habilidades necessárias dadas por Deus para o exercício do dom é comum a gente ouvir assim olha aquele postor ele prega muito mal a pregação dele é muito ruim mas ele é muito legal ele é simpático ele sorri para todo mundo mas ensinando ele é péssimo veja alguém que é chamado para um exercício vocacional ele recebe de Deus também o dom para isso pense no mestre não adianta de nada a titulação se um homem ou uma mulher não receberam do senhor o dom para a docência eles vão para a sala de aula e ninguém vai conseguir encontrar a luz por meio dele a palavra alumini aluno quer dizer ausência de luz é alguém que está procurando a instrução se o indivíduo tem doutorado pós doutorado o que for mas ele não sabe ensinar a sua vocação então não foi acompanhada do necessário dom consequentemente ele será um péssimo professor a lógica é essa o exemplo então irmãos de Bezalel e Auliab mostra que Deus escolhe alguns homens e mulheres para serem artistas sua vocação legitima a vocação de todo artista da mesma forma que Moisés nos ensina o que significa ser um ministro esses homens nos ensinam o que significa ser um artista e o que era verdade para eles de uma maneira especial é uma verdade de uma maneira geral para todos aqueles que lidam com as artes artistas são vocacionados e são dotados para isso pessoalmente como se pelo nome eles são chamados e dotados para o exercício das suas vocações eles são chamados e recebem os dons necessários para que façam arte para a glória de Deus esse chamado deve ser então perseguido não importa quais sacrifícios sejam necessários a maioria dos artistas enfrenta decisões difíceis sobre atender as suas necessidades práticas muitas vezes eles precisam complementar sua renda às vezes fazendo algo que não está diretamente relacionado ao seu trabalho artístico isso também pode fazer parte do plano de Deus é fato mas a única coisa que os artistas jamais devem fazer é abandonar sua vocação se você é chamado para ser um artista seja um artista os dons de Deus nunca devem ser escondidos e os pais não podem impedir que os seus filhos cresçam nessa área se percebem que eles têm realmente o dom dado por Deus para as artes às vezes nós exigimos muito de um filho que ele tenha bom preparo intelectual e acadêmico é bom para um cristão é importante que tenhamos um mínimo de instrução que tenhamos uma boa educação mas nem todos foram chamados para a vida intelectual pode ser que o seu filho esteja evidenciando o talento para a construção civil ou para pintura talvez o seu filho tenha vocação não para a vida intelectual mas para usar as suas mãos como um hábil artesão operando pessoas salvando vidas nem todos tem essa habilidade pais precisam ter essa sensibilidade à medida em que observam a vocação dos seus pequenos os dons de Deus nunca devem ser escondidos seu chamado nunca deve ser negado mesmo que às vezes por razões necessidade prática a arte se torne uma profissão em vez de uma vocação ela ainda deve ser buscada com profunda alegria e um forte senso de propósito pois foi dada por Deus o segundo princípio para uma teologia cristã da arte é que Deus ama todos os tipos de arte vamos ver êxodo 31 prova isso também de várias maneiras uma delas é dar a Bezalel toda a gama de dons artísticos veja os versículos 3, 4 e 5 por favor e o enchido o espírito de Deus e habilidade de inteligência e de conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro em prata em bronze para lapidação de pedras de engaste para entalho de madeira para toda sorte de lavores Bezalel foi um homem capaz de trabalhar em uma ampla variedade de mídias artísticas ele era um metalúrgico um pedreiro e um macineiro com habilidade para trabalhar em todo tipo de artesanato a Oliabe era igualmente versátil mais tarde ficamos sabendo que além de ajudar Bezalel em seus outros trabalhos êxodo 38 versículo 23 diz que a Oliabe serviu como um homem que estava pronto para desenvolver tarefas também diversas êxodo 38 versículo 23 diz assim e com ele a Oliabe filho de Aizamaki da tribo de Dan mestre de obra desenhista e bordador em estofo azul púrpura carmesim e linho fino geralmente um artista ele é reconhecido por uma atividade específica ou seja ele é alguém que trabalha com pintura ele é alguém que trabalha com madeira ele é um escultor ou ele também trabalha com barro enfim mas existem homens na história que foram dotados com a capacidade de trabalhar com diversas habilidades artísticas lembre-se de Miguel Angelo por exemplo ou da Vinci eles tinham uma habilidade artística impressionante eles não trabalharam apenas em uma faceta ou em uma mídia artística mas eles tiveram habilidades recebidas por Deus para trabalhar em várias e várias atividades ou em várias ações artísticas e quando Deus concede este dom para estes dois homens em Israel ele vai colocar o seu selo de aprovação para o florescimento das artes veja só alguns artistas tem o dom de fazer arte em madeira outros em papel existem diferentes tipos de pintura artistas trabalham com óleo outros com aquarela existem diferentes tipos de desenhos esboços e desenhos a lápis tinta e carvão muitas coisas podem ser feitas com linha ou fio de tricô ou macramé existem várias técnicas para fazer esculturas em madeira argila pedra ou metal as formas de expressão artística irmãos são aparentemente infinitas desde aquele que trabalha com origami que faz pássaros tropicais dobrando papel até aquele que decora bolos e faz frutas com maçapão um tipo de doce árabe e então nós encontramos ainda artes não visuais como teatro e música no meu tempo de seminário eu tive o privilégio de visitar uma exposição de arte que foi feita durante o período em que os holandeses ocuparam o nordeste brasileiro dois grandes artistas vieram com Maurício de Nassau naquela época no século 17 um deles Albert Eccault e Eccault era conhecido por pintar tanto natureza morta as frutas daqui do Brasil ele pintava no tamanho natural uma coisa belíssima e também ele pintava os homens no tamanho natural então os seus quadros são imensos o índio o negro pinturas na região da África dos príncipes africanos ou dos mercadores de escravos do português do holandês das mulheres algo maravilhoso então a infinidade artística que reflete a imagem de Deus nos homens é algo impressionante o que nos lembra que Deus abençoa todos os tipos de arte e a razão porque Bezalel e a Oliab precisavam trabalhar em tantas mídias diferentes é porque vocês estão aprendendo comigo o tabernáculo ele possuía muitas partes diferentes eles tinham ajudantes como nós vimos outros homens hábeis deveriam trabalhar com eles e desenvolver também suas várias habilidades ou dons vejam do versículo 6 ao 11 agora 6b até o 11 e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda e a mesa com seus utensílios e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte e as vestes finamente tecidas e as vestes sagradas do sacerdote arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário eles farão tudo segundo tenho ordenado esta lista resume o que entrou no tabernáculo também nos lembra o que os artistas de Israel foram chamados para fazer a própria tenda junto com todos os seus móveis e utensílios Deus tomou capítulos inteiros das escrituras para explicar o que fazer e como fazer mas cabia a Bezalel a Oliabe e o resto da comunidade de artistas em Israel executar o projeto de Deus alguns comentaristas pensam que tudo que os artistas precisavam fazer era copiar o padrão de Deus mas na verdade Deus deu muitas instruções eles não poderiam fazer nada que Deus não tivesse ordenado mas por exemplo Deus não descreveu a moldura decorativa que circundava a borda da mesa dos pães da proposição Deus não forneceu um padrão para tecer os fios coloridos da túnica do sumo sacerdote Arão nem disse a Moisés qual escrita usar qual estilo de escrita para a inscrição no turbante do sacerdote estas coisas foram deixadas para que os artistas então segundo a vocação e o dom de Deus criassem perceba Deus estava acompanhando tudo mas ele também estava guiando a liberdade dos artistas os planos de Deus para o tabernáculo nós temos aprendido eram muito específicos o tabernáculo era para Deus que tem o direito de dizer como quer ser adorado mas mesmo no tabernáculo perceba algumas coisas foram deixadas para os artistas que eram livres para criar dentro dos limites da obediência de Deus veja esse assunto ele é tão interessante porque ele não é tão trabalhado e discutido entre nós nós vivemos tanta agitação nessa vida nós corremos tanto nós estamos acostumados àquilo que é funcional nós não temos na verdade enquanto cristãos brasileiros uma cultura artística redimida e todo esse assunto passa longe de nós mas quatro tipos diferentes de arte por exemplo poderiam ser destacadas aqui pela produção destes homens guiadas por Deus supervisionadas por ele Leland Reichen ele tem uma obra interessante que ele fala da imaginação liberada onde ele aponta Bezalel e Aoliab como aqueles que produziram três tipos principais de arte visual Reichen vai dizer que eles produziram arte simbólica representacional e não representacional ou abstrata o que seria isso? quando Reichen trata da arte simbólica ele diz que estes artistas usaram uma forma física para representar uma realidade espiritual por exemplo a arca simbolizava a expiação e o candelabro simbolizava a luz da glória e da graça de Deus a arte representativa imita a vida ao retratar um objeto reconhecível do universo físico por exemplo as romãs no manto do sumo sacerdote e a arte não representativa ou abstrata é a forma pura também há exemplos disso as cores da cortina ou das cortinas no santo lugar as formas do espaço físico que compunham o complexo do tabernáculo tudo isso irmãos envolvia com uma riqueza de detalhes esse cuidado do Senhor com aquilo que deveria ser construído para a glória do Senhor mas que teria participação de homens separados e vocacionados para executar a obra do Senhor alguns cristãos infelizmente ainda pensam que certas formas de arte são mais piedosas do que outras normalmente a arte simbólica é valorizada especialmente se tiver algum simbolismo religioso o peixe por exemplo ou a cruz vazia a arte representativa também é valorizada porque imita o mundo criado por Deus mas os cristãos tem a tendência de criticar a arte abstrata principalmente porque eles deixaram com o passar dos séculos esta expressão da arte nas mãos do mundo existem grandes obras que falam sobre esse assunto e que vocês poderiam depois se aprofundar mais se gostarem do tema mas que mostram um detalhe importante irmãos nada nessa vida e hoje nós falávamos sobre isso quando tratamos da relação histórico-política das nações nada nessa vida isto inclui as artes foge do controle ou do governo do nosso Deus por isso quando a gente se reúne para cantar e o canto é uma arte a gente não pode fazer de qualquer jeito por isso que a gente deve sempre ensaiar aquilo que a gente canta na igreja por isso que isso deve fazer parte do nosso universo cultural quando a gente desenvolve alguma coisa ou trabalha em algo que envolve a arte nós precisamos ter essa compreensão ela não pode se separar da nossa vida cristã João Calvino certa vez disse assim que todas as artes vêm de Deus e devem ser respeitadas como invenções criações divinas como cristãos não estamos limitados às cruzes aos flanelógrafos e à caligrafia é vontade de Deus que estejamos envolvidos e produzindo boa arte em todas as áreas da vida humana isto significa algo muito importante nos leva para o terceiro princípio ensinado aqui em êxodo 31 não significa que vale tudo Deus tem altos padrões para a arte como tem para tudo mais lembrem-se disso usando o êxodo 31 como nosso guia o terceiro princípio então é os padrões estéticos de Deus incluem bondade verdade e beleza a bondade é tanto um padrão ético quanto estético é claro Bezalel e Aoliab não foram autorizados a fazer nada que violasse os dez mandamentos por exemplo eles não podiam fazer imagem de escultura eles tinham que fazer o que Deus mandava eles não podiam quebrar os mandamentos de Deus eles não podiam fazer nada imoral eles não podiam esculpir algo que quebrasse a lei do Senhor mas a bondade também irmãos é uma categoria estética ela é um padrão estético mas é uma categoria os artistas de Israel foram chamados para fazer boa arte arte que fosse excelente no final de suas instruções versículo de número 11 diz assim eles farão tudo segundo tenho ordenado as instruções foram dadas precisavam ser observadas com cuidado a construção do tabernáculo deveria dar uma impressão da perfeição divina não porque Deus é perfeccionista não simplesmente porque ele é perfeito e se Deus é perfeito tudo o que o seu povo faz deve ser perfeito claro nós nunca vamos alcançar esse limite aqui mas a nossa busca deve ser pela excelência e pela perfeição na verdade a escritura nos mostra que os artistas eles foram ensinados a dar a Deus o seu melhor veja que normalmente nós não temos esse conceito é do púlpito a tudo aquilo que a gente faz na igreja vocês já pararam para pensar quando ela fora no trabalho se o chefe exige a gente tem todo o cuidado para não fazer nada errado mas quando é para Deus qualquer coisa serve qualquer coisa serve não é esse o princípio que a escritura ensina não apenas nas artes visuais mas em todas as artes devemos fazer o melhor que estiver ao nosso alcance para agradar a Deus a arte deve ser tanto verdadeira quanto boa a verdade sempre foi um critério importante para a arte porque a arte é uma encarnação da verdade a arte penetra sob a superfície das coisas para retratá-las do jeito que realmente são o tabernáculo é um bom exemplo para isso era uma tenda para comunicar a verdade de que Deus estava no meio do seu povo habitando entre eles a representação portanto tinha que ser fiel à natureza quando representava algo na criação como flores ou os romãs precisava ser uma representação perfeita precisava ser fiel àquilo que Deus fez tinha que ser fiel a quem Deus é cada parte do tabernáculo irmãos dizia algo sobre Deus a arca simbolizava seu trono a bacia simbolizava seu poder de lavar o pecado e assim por diante verdades estavam sendo comunicadas o tabernáculo precisava dizer a verdade não podemos servir a ceia do senhor com tapioca e açaí sua arte estava a serviço de sua verdade transmitia a verdade que Deus pretendia que fosse anunciada o tipo de arte que glorifica a Deus Deus também é algo bom não somente verdadeiro e belo hoje parece que o mundo da arte está lutando para superar uma estética da feiura a beleza costumava ser uma das maiores prioridades do artista mas agora para muitos artistas a beleza é um dos mais baixos padrões não há prioridade Deus sempre priorizou a beleza tudo que ele fez quando nós acompanhamos a ordem da criação é dizer que o que ele estava criando era bom isso é importante para nos mostrar a maneira como a nossa disposição para a vocação artística ela deve acontecer o tabernáculo era uma coisa maravilhosa era uma tenda que revelava a beleza na simetria de suas proporções na cor de seus tecidos no brilho das suas joias os artistas então foram dotados pelo espírito para fazer uma obra sem precedentes a beleza e a verdade pertencem uma a outra ou como disse certa vez John Keats poeta famoso beleza é verdade verdade é beleza e isso é tudo o que você precisa saber não é exagero o que Keats falou porque beleza e verdade sempre estão ligadas e qual é o problema então com a arte do nosso tempo é que ela oferece verdade sem beleza ela diz a verdade sobre a feiura e sobre a alienação do homem deixando de fora a beleza da criação e da redenção a vocação então do cristão para as artes tende a tratar a questão de forma oposta mostra a beleza mas deve admitir a verdade sobre o pecado sobre a queda relata a criação e fala sobre a redenção do mundo em Cristo Jesus o mundo precisa ser bonito para os olhos de quem vê mas precisa também ser retratado como aquele mundo caído para onde Deus enviou o seu filho para salvar o seu povo dos seus pecados a pergunta então é qual o tipo de arte que pode atender o padrão de Deus não pode ser uma arte ruim má falsa e feia mas aquela que encarna o bom o verdadeiro e o belo ela deve atrair o olhar para a beleza que perdura ela deve revelar em um mundo que foi enfiado pelo pecado o artista cristão revelando os aspectos da glória de Deus na redenção humana ao produzir a obra que é verdadeira em sua beleza quando nós olhamos as obras de Rembrandt por exemplo artista reformado que beleza naquilo que ele retrata quando nós olhamos outros artistas cristãos a maneira como eles produziram a sua arte quanta impressão isso nos leva ao quarto e último princípio para uma teologia cristã das artes meus amados irmãos nesta noite é que a arte deve ser feita por amor a Deus os artistas costumam falar da arte pela arte às vezes o que eles querem dizer é que a arte tem valor intrínseco tem valor em si mesma independentemente de qualquer utilidade mas não é o que a escritura diz nós precisamos observar o que a escritura fala artistas afirmam a beleza é sua própria desculpa para ser o que prova a verdade desta afirmação na arte do tabernáculo é que alguma das suas características puramente decorativas já revelavam aquilo que Deus queria que o povo enxergasse não era para que eles procurassem detalhes em tudo mas o ouro da arca por exemplo a moldura de ouro da arca por exemplo era apenas um destaque puramente decorativo o povo também precisava olhar para tudo isso e ver aquilo que é belo bom e verdadeiro o problema é que facilmente a arte pode se tornar idolatria e quando isso acontece é porque se esquece do propósito maior não é a arte pela arte é a arte para a glória de Deus é a dedicação de um trabalho para Deus e não a produção do trabalho para a sua própria glória por isso que não é difícil que o artista rapidamente ele se torne idólatra e ele se considere a própria divindade eu poderia citar o exemplo aqui de Matisse do século XIX início do século XX ele completou uma de suas pinturas magistrais na capela do Rosário na cidade de Veneza na Itália quando ele terminou a pintura ele recuou e diz assim eu fiz isso por mim mesmo e aí uma freira católica ouviu o que ele falou e o questionou e disse assim mas você tinha dito que estava fazendo isso para Deus ele respondeu eu sou Deus eu sou Deus ele perdeu o propósito ele achava que por ser tão habilidoso e criativo ele era o próprio Deus da sua criação artística ele não foi na história o único artista que delirou desse jeito achando que era a própria divindade e existe uma razão para isso irmãos é porque a arte é um dom tão maravilhoso que aqueles que amam as artes por vezes se esquecem de glorificar ao doador da arte que é Deus não demorou muito veja êxodo 32 Arão vai fazer o bezerro de ouro e nesse episódio triste o que nós aprendemos é que quando as pessoas buscam através da arte os seus próprios propósitos elas acabam adorando a arte ao invés do Senhor você acaba se tornando naquilo aquilo que você mesmo adora esse é um problema mas somente quando criamos algo por amor a Deus é que nossa arte promove sua glória em vez de disputar com ela arte por amor a Deus era o que o tabernáculo estava tratando cada detalhe naquele que era o lugar do encontro de Deus com o seu povo era santo era por louvor da glória de Deus o altar e o propiciatório testemunharam sua graça a mesa dos pães da proposição proclamava sua providência o candelabro espalhava sua luz mas mesmo aquilo que não era simbólico estava ali de forma bonita belíssima e era pra Deus pra glória de Deus por isso que o tabernáculo foi feito com tanto cuidado materiais finos decorações extravagantes porque tudo era para a glória de Deus o mesmo irmãos deve ser verdade pra tudo que nós criamos tudo deve ser feito por amor a Deus isso não significa que toda nossa arte deva ser evangelística no sentido de que tudo deve convidar as pessoas para virem a Cristo você vai pintar no teu carro João 3.16 a questão não é essa mas é que eu posso fazer um bom carro para a glória de Deus eu posso construir um edifício para a glória de Deus eu posso criar artes através das pinturas ou das esculturas e glorificar a Deus com tudo isso essa é a grande questão outra maneira de falar isso para vocês é que a arte pode ser cristã sem servir necessariamente como um veículo de evangelismo eu lembro aqui de Johann Sebastian Bach ele se tornou famoso por assinar em suas obras de arte no final as letras SDG só lhe deu glória a Deus somente toda glória assim Bach terminava suas músicas ou suas composições assim ele encerrava suas peças os seus missais os seus concertos da mesma forma todo artista cujos talentos estão sob o senhorio de Jesus Cristo produzirá arte por amor a Deus para a glória de Deus essa é a grande questão ainda hoje nós precisamos entender mais sobre o assunto precisamos compreender mais sobre ele e a minha conclusão então é que esta é a visão cristã a respeito da arte e novamente Êxodo nos oferece um princípio para entender tudo isso a arte ela não precisa se justificar a arte deve ser o reflexo daquilo que nós produzimos porque fomos feitos a imagem e semelhança de Deus o artista é vocacionado e dotado por Deus e Deus ama todos os tipos de arte ele mantém altos padrões estéticos de bondade verdade e beleza cuja glória é o objetivo maior da arte devemos aceitar esses princípios porque eles são bíblicos e também porque são fiéis meus irmãos ao caráter de Deus eu fico triste ao viajar e perceber que aquele cuidado e zelo com os próprios edifícios das igrejas se perdeu em nome da praticidade ou em nome daquilo que é funcional os santuários hoje não são mais vistos a não ser que se tenha um nome na frente como um lugar reconhecidamente de se receber cristãos para adorar o senhor nega-se séculos de história e começa-se a construção de verdadeiros caixões para reunir o povo para adoração galpões depósitos e a ideia é qualquer lugar serve onde o povo de Deus estiver ali o senhor estará nós sabemos disso mas será que isso pode ser feito deve ser feito em sacrifício de toda uma visão cristã a respeito das artes o que acreditamos sobre a arte é baseado no que acreditamos sobre Deus a arte é o que é porque Deus é quem ele é e aí irmãos a nossa conclusão ela é muito simples cada um de nossos princípios revela algo sobre o ser de Deus e seus atributos divinos porque Deus chama as pessoas para serem artistas porque ele é o artista morte principal porque nós somos feitos a sua imagem quando encontramos o senhor na bíblia pela primeira vez quando você tem o primeiro contato com a bíblia o que é que você vê você encontra Deus ocupado fazendo coisas criando-as como um grande artista e chamando-as de boas quando ele conclui a criação fazendo o homem ele diz que tudo aquilo era muito bom assim é natural para ele o senhor tomar algumas pessoas que ele criou e chamá-las para as artes porque Deus ama todos os tipos de artes porque ele é infinito em suas perfeições porque ele fez o universo vasto em sua beleza e para servir a este Deus no mundo que pertence a ele as artes devem florescer de diversas maneiras elas precisam ser medidas de acordo com estes padrões bíblicos de bondade verdade beleza porque são os padrões que revelam atributos essenciais do ser do nosso Deus Deus é bom Deus é verdadeiro e Deus é belo o puritano Jonathan Edwards disse certa vez que toda beleza encontrada em toda criação é apenas o reflexo dos raios difusos daquele ser que tem uma plenitude infinita de brilho e glória Deus é o fundamento e a fonte de todo ser e de toda beleza e como Deus irmãos é tão infinitamente belo toda nossa arte é corretamente dedicada a sua glória a arte vem de Deus e deve retornar ao seu louvor agora se Deus tem tal paixão pelas artes então devemos esperar que ele revele sua arte no plano da salvação e aqui nós nos deparamos com a realidade chocante todo artista se seguir os padrões de verdade e beleza não conseguirá esconder a realidade da feiura da malignidade e de quão terrível o mundo caído se tornou por conta do pecado é aí onde nós encontramos a obra prima do nosso Senhor foi justamente na cruz onde o seu filho Jesus foi crucificado pelo pecado que o Senhor pintou a sua magnífica e maior de todas obras já produzidas para os homens não havia nada de bonito nela a crucificação foi uma obscenidade terrível horrenda feia um corpo sofrido de dor retorcido e sangrando ou como nós lemos no profeta Isaías na liturgia desta noite Isaías capítulo 53 versículos de 2 a 4 a obra prima de Deus sendo sendo pintada não tinha aparência nem formosura olhamos mas nenhuma beleza havia que nos agradasse era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homens de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido Deus enviou seu filho ao mundo para ser nosso salvador esse era o plano mas o que Deus fez enviando seu filho a arte que ele pretendia pintar para o mundo e para o universo foi terrível como explicar isso como explicar a razão porque o Deus de toda glória bondade verdade beleza faria algo assim tão feio e então nos faria olhar para isso para esta obra para nossa salvação a cruz grita contra todas as sensibilidades de sua estética divina beleza verdade bondade era o seu filho na cruz carregando os nossos pecados maldição sobre os seus ombros porque assumiu o nosso lugar Deus fez esta obra porque era a única maneira de salvar o seu povo o pecado trouxe feiura e morte ao mundo assim como hoje os homens retratam através da fotografia o horror das guerras e da fome a fim de salvar sua criação perdida Deus enviou o seu filho direto para todo absurdo e alienação ali Jesus tomou sobre si o nosso pecado ali Jesus morreu para pagar o preço que a justiça de Deus exigia foi algo tão feio que as pessoas tiveram que se virar foi algo tão feio meus irmãos que nem o próprio Deus pode suportar vê-lo como sabemos pelas trevas que desceram sobre Cristo na cruz a escuridão tomou o cenário daquela obra de arte divina sabemos pelo grito de abandono do filho pois o próprio pai virou as suas costas ele clamou meu Deus meu Deus por que me desamparaste mas não é assim que a história termina Deus não apenas deixou seu filho na morte e na decadência pagando o preço dos pecados dos homens ele é um artista bom demais para permitir isso havia um propósito de transformar toda aquela feiura em beleza e aí irmãos está a grande obra prima da nossa salvação e por isso entendam percebam como a arte ela nos acompanha é inevitável talvez você nunca tenha pensado sobre isso talvez até aqui não estava fazendo muito sentido para você parecia que eu estava dando uma aula de cosmovisão em uma classe de seminário mas não o projeto de Deus a sua grande obra artística como criador de tudo era tornar novas todas as coisas era transformar toda a feiura da maldição do pecado em beleza e ele fez isso primeiro tomando o corpo de seu filho ele fez isso ressuscitando Jesus dentre os mortos ele fez isso dando-lhe um glorioso corpo ressurreto mais belo do que qualquer coisa que possamos imaginar aquele corpo ainda carrega as marcas da crucificação nós sabemos disso os evangelhos ensinam porque ele mesmo chamou os discípulos após ressurreto para que tocassem nas suas feridas o lugar onde ele foi perfurado mas essas feias feridas foram transformadas em glória Matthew Bridges escritor de hinos descreveu bem essa cena em um trecho ele diz eis as suas mãos e o seu lado feridas ricas mas visíveis acima em beleza glorificada por toda eternidade meus irmãos o corpo de Jesus será lembrado do sofrimento que ele suportou pelo pecado mas agora está transformado em beleza gloriosa Deus fará o mesmo com todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo sempre que ficamos desanimados com a feiura do nosso pecado precisamos lembrar que ainda estamos em obra o Senhor está trabalhando em nós e um dia o melhor dos artistas levará tudo o que foi desfigurado por nossa depravação e por sua graça transformará em uma obra belíssima que será alegre para todos sempre nossa salvação portanto é dirigida por uma estética redentora verdade bondade e beleza que tipo de arte seria digna de tal Deus apenas a boa arte a arte que representa a bondade de sua criação apenas a arte verdadeira a arte que diz a verdade sobre a nossa condição decaída apenas a arte que é bela que encarna a beleza de nossa redenção apenas a arte que é gloriosa que antecipa a vinda da sua glória Schaefer em um pequeno livreto chamado a arte e a bíblia ele descreve no mural no museu famoso de Nechatot a pintura de um artista suíço chamado Paul Robert a descrição de Schaefer é interessante da obra do Robert ele diz assim no fundo deste mural ele imaginou Nechatot o lago em que está situado e até o museu de arte que contém o mural em primeiro plano perto do fundo há um grande dragão ferido de morte debaixo do dragão está o vio e o feio o pornográfico e o rebelde perto do topo Jesus é visto vindo no céu com suas infindáveis hostes no lado esquerdo uma bela escadaria e na escada há jovens e belos homens e mulheres carregando símbolos das várias formas de arte arquitetura música e assim por diante conclui Schaefer e enquanto eles os estão levando para cima e para longe do dragão para apresentá-los a Cristo Cristo está descendo para aceitá-los o que Schaefer comenta é que essa realidade futura ela deve moldar o presente da vida cristã pois se essas coisas devem ser levadas ao louvor de Deus e ao senhorio de Cristo em sua segunda vinda então devemos oferecê-los a Deus agora na verdade devemos na verdade estamos vivendo em um mundo caído e quebrado mas não esqueçam irmãos apesar de toda sua feiura este mundo foi feito por Deus e será salvo por sua graça portanto devemos dedicar toda nossa habilidade e fazer arte para a glória de Deus e por causa de seu filho Jesus Cristo o nosso belo salvador nosso maravilhoso salvador o amado da nossa alma deixar um legado da graça divina educar educar educar